Fala galera do Backstage, como é que vocês são tudo em ordem? Seguinte galera, estamos aqui em São Paulo, tá eu, o Rafael e o Beleza 3 ali ó Segura aí Beleza Bom galera, eu vim de viagem à noite, né, então não deu pra filmar Eu sei que vocês não gostam de filmar à noite, então por isso que eu nem filmei Mas a volta, provavelmente vai ser de dia e eu filmo pra vocês Estamos aqui na Anchieta, isso aqui né, no centro de São Paulo São Paulo tá com um toque de recolher, né Tá a fase vermelha, domingo se não me engano vai virar fase roxa, ou seja, não vai poder andar na rua Nem na rua, mas não pode nem andar na rua, só serviço essencial Sair na rua, multa de 3 mil reais Das 8h às 5h da manhã, saiu na rua, multa de 3 mil reais Aí nós vamos ter que descer lá agora, não, olha só o que virou ali, o retaço Acabou de bater ó Filma lá, filma lá, filma lá Filmei, filmei Nossa, pareceu batendo agora Caramba, acabou com o carro no guardião, rodou Ela rodou né, perdeu o controle Será que teve alguma coisa a ver com esse caminhão? Tô parado também Mas enfim galera, eu vou comentar um pouco como é que foi a viagem com o Golf Eu acho que pelo fato dele tá com as molas do Europeu, o carro ficou mais firme na estrada Mas você também sentia mais os solavancos assim Tipo uma hora que eu quase perdi o controle Você pegou aquele pedaço de 3 lagoas, água clara de 3 lagoas que dava uma bosta? Peguei, peguei É, porque quando eu vim com o Polo, cara, é desconfortável Mas aí de repente ele alisa Depois de um pedaço ele alisa, é só um trechinho ali de uns 50 km, eu acho Ou mais A BR, ele é 262 ali, não é? 262, acho que Depois vira Marechal Marechal, cara, e o preço da gasolina? Aonde? Durante a estrada, achei que ia baixar em São Paulo, tava caro pra caralho também Eu não peguei gasolina a menos de 5 reais Então, cara, achei que a gasolina, a mesma presta, vale em todo lugar São Paulo, sempre é mais barato Sempre Porque Eu falei, ah, fui vendo, né Eu saí de Campo Grande com álcool E álcool, a autonomia do Polo é bem menor Qualquer carro, é bem menor Você chegou até onde? Eu cheguei até 3 lagoas, só que eu abasteci do outro lado Um álcool? Um álcool Qual o nivos? O nivos? O nivos? Aquele nivos, o nivos, o nivos, o nivos, o nivos, o nivos, o nivos Só que acho que o nivos vai ter que mandar fazer Isso aí dá pra ser uma massa É E, cara, gasolina é a fortuna Só pôs álcool Não deu pra pôr gasolina, cara Não dava, era uma fortuna Você tá louco 5 Ô, do outro lado lá Você viu aquele posto de São Paulo Que eu achei que era mais barato Tá o preço do Mato Grosso do Sul 5,10 Não tá tendo muita diferença mesmo, não Até nos postos que a gente passou na estrada Ou seja, lá no Mato Grosso não subiu tanto Em todos os lugares, então Não, aqui tá 5,10 5, cacetada Dá uma olhada nos postos Eu não achei um posto a 4 reais Tipo, 4,99 Algum ou outro O meu celular tava com o GPS Eu tô sem destino Você vai ter que pôr o seu Mas o meu é Xiaomi Pronto, cudeu Pera aí O meu aqui, ó O meu celular tá usando Eu esqueci, fiz o favor, galera Esqueci a GoPro Usou o meu aqui, ó Aqui, ó Não tô pôndo aqui em qualquer endereço Qualquer lugar Põe em Gran Brasil Ok Onde que a gente vai, Edu? Vamos lá na BMW Vamos escolher os acessórios Do X-30 É o Brasil BMW, Gran Brasil Gastão Vidigal É Tem que ir logo Que antes que entre o lockdown Fudido lá E não vai dar pra gente ir lá É É, o fixo Você vai ficar aqui E vai fazer um contorno Por baixo Rapaz, se eu não soube Se eu não soube Se eu não soube E a reta aqui A gente vai parar lá no Nossa, você não lembra, hein Acho que daqui vai parar lá no centro E aqui vai parar até lá na Tia Diz É Quando eu vou pedir Quer dizer, na verdade A gente iria pela Avenida dos Estados Ah, é? É Olha, já tava cagado Nossa, ainda bem quente Carro, álcool O que acontece com os carros Que estragam, velho? Ué, pode ver Tá vendo? Ó, uma aqui Novo carro O que o cara faz Que o carro estraga? Já estragou o carro com você? Novo? Carro novo, não Na estrada Nunca estragou carro novo comigo Carro novo só quando eu mexi Tipo, o Passat lá Que trocou a bomba Aí tinha hora que ele ficava na estrada Cara, todo carro novo Que a gente teve lá em casa Nunca Nunca Eu não sei o que acontece, velho Mas acho que tem gente Que não faz manutenção no carro Sei lá Alguma coisa Só vai seguindo aí, ó Enfim É domingo que vai vir esse Logo que dá um brabo aí Domingo Então nós temos que ser pra praia Tem Ficar lá na Na casa lá da praia Alguma coisa É, pelo menos Porque aqui não vai ter o que fazer, cara É só ficar pedindo delivery E vir na TV Então Não dá nem pra sair de carro Ah, vamos dar um rolê de carro? Não pode, né? E aí, galera Como é que faz pra mim produzir conteúdo desse jeito? Não produz, velho Não tem como produzir Não pode sair de carro Não tem oficina Não pode nada Não tem como produzir conteúdo Diz que até mercado Posto Diz que vai tudo fechar, né? Vai tudo Só serviço essencial No mercado acho que pode Num certo horário Eu ouvi o cara falar Que diz que até mercado Vai fechar É, parece que até Só de sábado e domingo Vai funcionar Eu tenho que olhar direito, sim Então Não sei nem como Que você vai produzir conteúdo Por mim Eu te dava umas férias De 15 dias E aí até acabou Se bem que o que você faz Querendo ou não É um serviço Porque, tipo assim O povo tem que ficar em casa Você vai fazer o que em casa? Você vai assistir alguma coisa No YouTube, né? Você gera entretenimento Para as pessoas, né? As séries Todo mundo já zerou Todas as séries que gosta Eu não tenho mais o que assistir Óbvio, Netflix Eu olho e falo Não tem nada que eu gosto Eu vou pro YouTube Eu vou pro YouTube E aí eu assisto os canais que eu gosto Mas o pessoal Tem certos canais igual o seu Que você tem que sair na rua Para produzir É Aí você não produz E ficar em casa, cara Pode perguntar Para a maioria do pessoal E pede até para os seus seguidores Comentar Se não está todo mundo aí Meio, tipo, com Até problema De saúde mental Essas coisas Deu em muita gente Isso aí É, né? É, de ficar muito preso em casa Não poder sair Não poder fazer nada E vírus E gente da família que morreu Gente da família que ficou muito doente Está todo mundo meio Cagado da cabeça aí Ah, mas que É reto mesmo? Nós não tinha que virar aqui Não, é reto mesmo Mas virar ali A gente vai ficar cinco dias ali Nossa, festinha daqueles Nossa, festinha de primeira geração Tem uns carros aqui em São Paulo Que eu acho legal Tem uns carros aqui Que a gente não acha em lugar nenhum É É Novinho mesmo Se você reparar Você vê esse carro Que só tem aqui mesmo É Assim como se for Por exemplo Lá na fase do Lá na fase dele Lá com a Silândia Tem um Tipo assim Eu vi uma Blazer Executiva Novinho novinha lá Tipo assim É uma coisa que eu não vejo Tipo Paraty Faz hora que eu não vejo Paraty dessa aí Nossa Com o farol já de plástico É cara Aqui em São Paulo Tem coisa pra caralho Pra fazer Raridade E a gente lá na República Tava com as ideias idiotas De comprar uma Kombi O Kombi é uma fortuna Vé Quanto custa uma Kombi? Uma Kombi podre Trinta mil reais Eu vi no Airbnb Trinta mil reais? E aquela azulzinha Aquela que foi em edição limitada Cento e doze Cento e vinte Caramba É virou relíquia Lá no interior Acho que é bem mais barato Mas aí é a surrada É não Trinta mil surrada Aí a gente tava vendo Aquelas bestas Diesel Caro também Quinze mil Como é que você tava Querendo com o carro? Arrumar Pra descer pra praia Galera Puta Mas com a Kombi É Vai ser engraçado Inves de todo mundo É Descer a República inteira Tomando cerveja Quantas pessoas Ainda em República Não tem Seis Às vezes seis Às vezes cinco Não, mas aí junta agregados Sempre tem um que namora Algum Lá no No Pombal Que eu morava Aqui tem uns carros legais Primeiro Você achou um Super Salão? É Um Daihu Super Salão Meu Deus Você não acha lugar nenhum Lá Nem se procurar O Tio Reinaldo Que teve um Daihu O Espero Éspero Mentindo pra Campo Grande Você não tava Travou o câmbio Travou o câmbio Qual que é isso aqui? Qual que é isso aqui? Você traz aqui? Qual que é isso aqui? É a Alta Não Não tem aqui Não tem Pelo menos no Google Tá fechado Ah não Tá lá o vendedor Tudo funcionando Tá funcionando Cara Cara Fala real Tá todo mundo fingindo Que não tá funcionando É Essa é a verdade Entendeu? Os caras só fecham E deixam a metade ali Entendeu? E Se Você Entra lá E Entendeu? Que susto Mano E um cara Caralho Caralho Não tem policiais pra ajudar moço Se não Comprar pra sua balinha Ele vai ver que tem duas notas de 20 Sobrou do pedágio Ah Eu sempre ajudo esse pessoal Que é foda né Tipo O cara não tá podendo trabalhar Não faz porra nenhuma E não tá roubando né mano Tá vendendo bala É o foda que eu pegar né Esse negócio com o Covid É isso que eu tô Então também E tem essa entendeu Às vezes você fica com medo de Até tenho dinheiro aqui Mas eu tô com medo de encostar No negócio de Covid Deixa quieto então Sei lá Queria ajudar mas Valeu amigo Tá certo Nossa Você vai virar esquerda Agora se ele chegar Se ele chegasse Qual que engeu Se eu tic 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 Passasse pra mim O que é leal Tinha que virar esquerda Não tem problema Eu viro na frente de todo mundo Aqui Não tem problema Você só vira aí Já vou dar a seta Já Podemos te xingar Tem gente que tem medo Pô eu tô na pista de cair E agora Vai embora E vai ter que ir lá Na casa do caralho Fazer a volta O Luiz Tem que se colocar no trânsito Cara aqui em São Paulo Você tem que É verdade Você tem que se colocar Então você não vai Ele fala em São Paulo Tem que se colocar no trânsito Não você não Porque o cara não vai bater o carro Você vai indo Vai indo Ele vai frear Ou ele vai bater o carro Não você tá com a seta ligada Pedindo paciente E é que o povo é educado Aqui em São Paulo Eu não acho Eu já falei Lá você dá certo Que ela leva seu retrovisor Na minha frente você não entra É Parece que é guerra né É Agora você vai ver Faz hora que você não vem aqui né 5 e 17 a gasolina É um Boxster E esses lugares aqui É pra ser mais barato a gasolina Cara a gasolina aumentou de preço muito Não dá A gasolina tá ouro Porque esses preços é comum E eu tenho dó De quem trabalha com Tipo assim Uber e coisa Porque não sei se teve reajuste Pessoal sabe Ah mas tem que ter né E a gasolina aumentou dos caras Porra tá mal 4 reais Tá preso de Campo Grande Uma gasolina original 5 e 40 Eu parei num posto ali Em Botucatu Tinha pódio Eu fui ver 7 e 50 Falei caralho Que que é isso Que que é mais caro Campo Grande Não dá Não dá Vou andar de bicicleta Virar fitness agora né Aí eu vi um meme Só falta a gente andar a pé E o chinelo Fica mais caro Ué vai vai ano É 40 conto Véio Ó vai ano 40 conto É verdade Não dá É muito caro É um Os caras Juro por Deus Eles devem custar 5 reais Pra fabricar E te vendem por 40 Eu acho que eu pagava Eu pagava 15 na época 20 Deve ser um tapete de borracha Que eles põem aqueles gostos Que vai só cortando Pega aquela boca Prega E vende por 40 reais Porque virou modinha Não é É brincar com a cara Precisa pagar 40 reais Na Havaiana Ai mas é Virou moda Ah vou tomar Entendeu Ao mudar de faixa Sinaliza e pôr assim Ó você viu gente Cara Na última vez Você vai ver agora Muita gente morando Nos canteiros O cara põe barraquinha E mora no canteiro Nunca vi tanta gente Morando em São Paulo Igual Tô vendo ultimamente Eu acho que todo mundo Percebeu isso Onde a gente tá aqui Não sei Erramos Ah a gente vai pegar Complexo Maria Maluf Não sei que porra é essa Avenida dos Bandeirantes Marginal Pinheiros Nossa Lá na casa do caralho Lá perto do Vila Lobos Aqui Nossa Lá perto onde junta Marginal Tietê Ah é ali então É Ó aqui ó Ah entendi Ó pra lá do Parque Vila Lobos Nossa Ah meia hora Ah não estamos fazendo nada mesmo Vamos lá Vamos lá escolher uns acessórios Pra X3 Já vai mostrar ela Já vai mostrar ela o pessoal Ai ela Eu tenho que ver mano Não sei se dá pra mostrar Tudo O pessoal já vai ver a X3 Só que dessa vez você pegou com um interior não claro né Nossa o interior dela é lindo Cara Uma foto coisa mais linda Você viu com costura amarela ficou show de bola velho E ela é aquele motor 3 É É o motor top É competition É competition É competition Igual que eu tinha antes Vai ser chique Nossa Não vende essa aí Cara Não essa daí eu não vou vender mais não Faz isso Esse é um carro pra Sabe o que que eu falo cara Nossa amizade me deixou doido Eu comecei Eu estava Estava surdando já Cara Vocês não vai ter que comprar e vender carro Eu não fazia isso antigamente É Você lembra Eu comprei meu mini cupo Fiquei 3 anos Com o meu mini É Nem queria vender É Cadá levantado na frente Você ficou uma semana doente Que deu febre Quem me conhece sabe Eu tinha meu mini Eu pego o carro Eu me apaixono Eu fico Essa história de comprar e vender carro Foi Foi Problema de cabeça Que eu estou me tratando Inclusive Ainda bem Né Então agora eu vou pegar esse carro Pra você ver Agora vai ficar É Esquema Falei pra você Desde aquela época Que você não ia Assim Agora que você está indo E outra Com o Passat Eu quero ter a primeira barreira De pegar um carro zero Viajar E não ter dó do carro É Não sei Cara É pra usar cara A hora que você vender O preço é o mesmo É Então A gente passou nesse túnel também Passamos Ah Vocês eram por aqui Cara A carro tem que usar Eu não tenho dó de usar Cara Entendeu Eu só Agora que eu te falei Que eu queria trocar pelo Nivis Que eu achei o Nivis Uma diferençazinha de preço E o carro muito mais Quanto que o Losecam Vai pagar no seu carro Ah Eu esqueci Ele falou 85 Mas ele falou Que até lá Dá uma melhorada Entendeu Porque vender o carro com pouco uso E eu vender daqui dois meses Eu vou usar o carro Até lá Entendeu Não vai ter diferença de preço Não vai ter diferença de preço Mas tem essa Eu usar o carro E tem que chegar ao carro Enquanto isso eu tô usando o carro Entendeu Mas fechou mesmo o negócio ou não Ah cara Eu fiz o pedido Eu fiz o pedido Fiz o pedido Ele vai ter um sinalzinho ou não Pediu Aí você mandou De dois mil de sinal Ah Um pouquinho Porque cara Esse carro Se eu não comprar dele Ele vende em dez minutos É O Nivis Nardo É coisa mais Ficou bonitão o carro Até que ele falou Chegou um Nardo lá Ele falou Cara chegou Vendeu Vendi no mesmo dia Senão a gente só tem um branco Falei Ah branco eu não quero Quero aquele lá Que eu achei muito bonito Ele não Vou pedir aqui Ele fez um away lá na fábrica Falou E pediu E a hora que chegar A gente pega Nem sei quanto tempo vai demorar Quanto nada As fábricas estão tudo Enroladas Pra entregar carro Entendeu É Vou pegar meu carro também Carro novo Praticamente zero É Praticamente zero Usei Lângua pro grande Vim pra cá Mas é que depois eu posto O vídeo Que que você fez Com seu povo Não Fiquei doente Arregacei a roda E sei lá Quando que vai chegar A roda nova O cara Consultou no estoque Das Volkswagen São Paulo inteira Não tem uma roda Do Polo High Line Ele abriu Um chamado Sabe o que eu pensei Sabe Porque a sua roda Já é da preta É Esse que é o negócio É Essa roda já é da preta Só os 2021 Que vinha É Aí ele falou Vou abrir um chamado Na fábrica Pra eles fabricarem Uma roda pra você Amanhã eu te aviso Tudo Se der uma enrolada Você abre um chamado Lá no No saque Da Volkswagen Que dá Eles levam Um puxão de orelha Lá Porque tipo Pô querendo ou não O cliente tá esperando A peça Vocês não tem É Eu sei disso Porque não é nem Não é nem a Volkswagen Que fabrica essas rodas É terceirizada É terceirizada Eu sei que eu trabalhei Numa empresa Que era a mesma coisa Chegava os pedidos De peça Pra condicionário Aí tinha que parar A máquina Pra mandar fazer As peças Daqui para o setor Inclusive Quantos minutos Já deu de vídeo 17 e 42 Vamos encerrar Esse vídeo por aqui Galera Falou galera Então aguardo vocês Para o próximo vídeo Do canal Aguardem a saga De São Paulo É isso aí